É isso aí pessoal, vamos para mais um vídeo, mais um react top aqui do nosso canal, vamos entender o que aconteceu na Bolívia no dia de ontem, o coronel Gerson estará explicando, explanando tudo, toda a farsa, toda uma coisa meio sinistra. Vocês vão entender aí no final a análise e os temores dos canhotos e qual foi o verdadeiro golpe que foi dado, assista o vídeo até o final para vocês entenderem, então já chega amassando aquele dedão no like, enquanto eu vou falando aqui você já vai amassando o seu dedão no like, se não for inscrito já vai se inscrevendo, aciona também o sino das notificações e comenta aí de onde vocês estão nos assistindo, comenta também ao final o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam do teatro que aconteceu ontem também, a Rede Golbo deve estar enlouquecida com uma notícia dessa, né? Os caras devem estar... Seja muito bem-vindo. Pois é, né Paulo? A gente, quando pensa que está tudo mais ou menos certo, que a gente pode colocar os olhares lá no Gilmar Palusa, você me sai com essa aí da Bolívia, né? Pô, a gente estava ontem à noite, eu estava já no modo relax, os caras me resolvem fazer um golpe fajuto, desfazer o golpe, a presidente da extrema direita se posicionando contra o golpe, fiquei muito confuso. Gerson, você é um cara que conhece muito de política da América Latina, meu guru já esteve em vários desses lugares, inclusive em missão, conhece, estuda a fundo. Eu queria que você me explicasse e explicasse para o pessoal da audiência, primeiro, qual o cenário político na Bolívia? Vamos lá, então é importante a gente olhar para essas imagens que você colocou, trazendo primeiro algumas sinalizações, né? Que você fez essa, obviamente, essa comparação jocosa com o nosso golpe do Brasil, lá em Brasília, mas você vê que essas imagens que você está mostrando, esse aí não é o palácio presidencial que está funcionando, esse é o antigo. Então, essa encenação foi interessante porque o presidente estava trabalhando no outro palácio, que fica um pouco distante, é bem próximo, mas não é aí. Bom, no entanto, foi feita toda essa invasão e tal, polícia. E o mais estranho ainda é que eu fiz o contato com alguns amigos também de lá e eles me falaram o seguinte, Gerson, todas as tropas foram chamadas ali para o local, mas sem munição real, o pessoal estava com munição de controle de distúrbio, gás lacrimogênio, ou seja, você faz um golpe de Estado com armamento não letal, quer dizer, está estranho. Depois, ainda mais esquisito ainda é o fato de que o presidente que estava em segurança no outro prédio lá, ele se desloca para ir para esse mesmo local para receber os golpistas, e aí fala, e tem toda uma parte que você depois pode provocar. Mas vamos à sua solicitação do contexto. Eu fico muito confuso, Gerson, porque é uma história um pouco sugênia. Mas você tinha o Evo Morales, depois você teve toda aquela confusão nas eleições, com problemas com observadores internacionais, questão, não vou falar aqui a palavra mágica, mas uma eleição um pouco transparente com a vitória da esquerda, depois você teve uma prisão da presidente, que está inclusive falando no Twitter que não apoia esse golpe. E, no entanto, eu estou vendo na Globo News que há uma articulação da extrema-direita global para derrubar a esquerda, etc. Eu fiquei confuso. Você pode explicar o cenário político da Bolívia para a gente? Porque eu sei que você conhece. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente entendeu é o seguinte. Hoje, quem governa a Bolívia é um representante, se a gente quisesse comparar, seria a Dilma Rousseff do Lula ou o Fernandes da Cristina Kirchner. Então, a primeira coisa que a gente contextualizar... Então, Luiz Arce está para Evo Morales, assim como Dilma Rousseff estava para Lula, digamos assim. Perfeito. Fica fácil até para a audiência entender. Então, ele era o ministro da Economia do próprio Evo Morales, ele era amigo pessoal do Evo Morales, E veja que o golpe que aconteceu na Bolívia, ele aconteceu, na verdade, quando o Evo Morales tentou o seu quarto mandato. Vamos lembrar que o Evo Morales foi eleito a primeira vez ali em 2006. Ele muda a Constituição fazendo aquela receita que todo o Foro de São Paulo fez, seja na Venezuela, seja na Nicarágua, até foi ventilado se fazer na Argentina, e cada país tentou fazer a mesma coisa. No Equador foi feito, no Peru... No próprio Brasil houve essa discussão de aumentar, acabar com o limite de mandato, né? Exato. Então, você vê que a ideia inicial era ele mudar a Constituição, ele conseguiu, e aí só que ele deu uma jogada interessante, aí a primeira semelhança com o Brasil que você pode resgatar, é que ele dominou a parte da Justiça, o Supremo Tribunal Federal da Bolívia, vamos dizer assim, ele nomeou, ele colocou ali o pessoal do lado dele e eles autorizaram, não somente a mudança da Constituição, como ele ter uma segunda reeleição que não era prevista no texto constitucional. Por quê? Porque ele argumentou que aquele primeiro mandato dele foi na Constituição antiga, então ele tinha direito a mais dois, então com isso ele fez três. Só que quando ele estava terminando o terceiro e viu que não tinha jeito, ele resolveu fazer um plebiscito para ver se eles autorizariam que mudasse a Constituição de novo e ele ficasse um quarto, quinto, sexto. Ele se inspirava muito, obviamente, no Fidel Castro, ele se inspirava muito no próprio Hugo Chávez, mas acaba que o Chávez fica doente, morre, o próprio Fidel Castro, que muitos pensavam que ele não morreria nunca, ele acaba morrendo, mas no caso do Evo Morales, ele queria se perpetuar, fez o plebiscito e aí teve o primeiro problema, porque ele perdeu o plebiscito. Então ele perde e aí o que ele resolve fazer? Ele vai para a Suprema Corte, o STF, e mais ou menos como o Gilmar Mendes falou, que o Lula deve a descondenação e a reeleição dele ao Supremo Tribunal Federal, mais ou menos a mesma fórmula, o Evo Morales olhou para o Brasil e falou assim, pô, eu vou aplicar essa aqui também. E aí o Supremo Tribunal Federal me saiu com uma sensacional lá, o boliviano. Ele disse que era um atentado aos direitos humanos não permitir que o Evo Morales concorresse a quarta vez. Aí pegou mal, porque aquele mesmo tribunal que você foi em Washington apresentar suas denúncias, o pessoal foi lá e disse, olha, não dá. A OEA falou assim, olha, essa daí está difícil de engolir, dizer que é direito humano não deixar o pobrezinho concorrer a quarta vez. E aí as Forças Armadas, e é importante esse ponto, porque aí é que entram as Forças Armadas. Eu estive com militares bolivianos lá no Haiti e eles me explicavam a situação do Evo Morales. Eles diziam o seguinte, coronel, é mi-coronel, como eles falam, a situação é a seguinte, a gente vai empurrando com a barriga até que o Evo Morales vai ter uma hora que ele vai ter que ir embora. Pô, já ouvi isso antes em alguma Força Armada da América Latina, não sei onde foi. Pois é, então o que eles fizeram? Eles foram aguentando, mas só que o Evo Morales resolveu dar essa de não sair e as Forças Armadas, na época, elas apoiaram o movimento popular dizendo, olha, quarto mandato não dá, mesmo assim o Evo Morales encarou a eleição, foi eleito, só que ele foi eleito e foi denunciado por toda a comunidade internacional e de lá para cá se instala um regime bem interessante. Por quê? Foi eleito supostamente, não é, Gerson? Não, sim, supostamente eleito porque havia uma série de... Não só a questão de ser ilegal, porque ele não era reconhecido por quarto mandato, mas a Suprema Corte lá disse que ele tinha o direito humano de participar, mas também foi manipulado, houve toda uma questão de falcatruas ali. Bom... Transparência eleitoral, vamos chamar essa palavra. Sem transparência, eu estou tentando achar o termo para não falar, mas na verdade houve... Exato, o pessoal entendeu aquilo que a gente não pode dizer. Isso, exato, mas houve. E o que acontece é o seguinte, olha só, a Ianes, que aliás, eu quero te parabenizar, porque a filha da Ianes, ela tweetou ontem, e até eu vi você colocando lá no teu X, que até a Ianes consegue ter o X dela funcionando presa e você não consegue. Pois é, uma coisa impressionante, cara, ela está lá falando no ex dela à vontade, presa por abolição do Estado de Direito, sei lá qual foi o crime que enquadraram ela, presa por um golpe, e está lá com toda a ditadura da Bolívia, com todo o problema do Foro de São Paulo, eles não têm a coragem de fazer com a ex-presidente o que fazem comigo, que não sou sequer acusado de nada. E não somente ela, o Camacho também. Se você olhar o governador, você vê que não só a ex-presidente, quanto o governador que também está preso, ambos foram presos com o retorno do Evo Morales. Veja que, voltando ali naquele momento, a população se rebela a um grande movimento, e o Evo Morales acaba fugindo para o México, depois ele vai para a Argentina, e o que aconteceu? Ninguém queria assumir a presidência, Paulo. Eles foram assim, bom, o que a Constituição diz? O vice, o vice eu não quero. Aí foi para o presidente do Senado, eu também não. Aí foi aquele negócio que passou, sobrou para a Ianes, que era vice-presidente do Senado, acho que era uma coisa assim, sobrou para ela e ela falou, olha, eu vou assumir, vamos fazer um governo interino e vamos convocar novas eleições. Então, ela foi super democrática e ela convocou novas eleições. E o que aconteceu? O Evo Morales, do exterior, atuando ali da Argentina, ele conseguiu aquilo que o Correia não conseguiu no Equador, porque o Correia passou pelo mesmo processo, igualzinho no Equador, ele foi para a Bélgica, foi para a Europa, fugiu, e ele tentou retornar, perde a eleição, e depois, e o interessante também é que o Correia quase consegue voltar nessa última eleição, eles assassinam o principal candidato, por coincidência, mais ou menos parecido com o que aconteceu com o Bolsonaro ali, com aquele atentado, só que no caso do Equador funcionou, eles assassinaram o candidato presidencial há duas semanas do primeiro turno. Que era um jornalista, né? Era jornalista também, era um cara muito ativo, mas ele era o principal inimigo do Correia. E a candidata do Correia já tinha dito. E do Foro de São Paulo, e do tráfico de drogas, ele era um cara muito, muito opositor. E ele, inclusive, ele dizia que, ela, a candidata do Correia, dizia que se ela fosse eleita, ela ia trazer o Correia de volta. Ou seja, ela ia conseguir chamá-lo para ser ministro, uma coisa assim. Bom, conclusão, no Equador não funcionou, o Noboa foi eleito e tal, mas na Bolívia, o que acabou acontecendo é que sim, o Arce foi eleito, ele era o preposto do Evo Moraes, o Evo Moraes volta aclamado lá pela população de esquerda, há um grande movimento de esquerda na Bolívia, e ele volta, só que aí acontece o problema que eu quero comparar com a Dilma, para o pessoal entender. Imagina que a Dilma, ela está lá no primeiro mandato dela, gostou de ser presidente, e aí ela chega e fala assim, olha, eu vou mobiliar o STF e vou fazer o seguinte, eu não vou deixar o Lula retornar, não, o Lula não pode ser inocentado, eu não quero concorrer com o Lula, não, eu quero ficar eu mesma no poder. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Arce, porque o Arce, ele mobiliou a Suprema Corte lá da Bolívia, eles negaram a possibilidade do Evo Moraes se candidatar no ano que vem, porque ele diz que vai se candidatar, achou o Partido Socialista lá da Bolívia, e o Arce hoje, em tese, ele é o arco inimigo do Evo Moraes. Eu digo em tese, porque é muito difícil a gente conhecer esses bastidores, seria mais ou menos como se fosse uma briga entre o PT e o PCO, né? Porque, digamos, uma ala do, se a Dilma tivesse querido, quisesse ficar no poder e o Lula quisesse voltar, uma briga interna dentro do PT, digamos assim. Exato. Só que na Bolívia, o que aconteceu? O pessoal meio que descondenou ali o Evo Moraes, mas não permitiu que ele se reelegesse. Aliás, era isso que muita gente dizia que no Brasil, se a nossa Suprema Corte tivesse tido o mínimo de coerência, eles poderiam até descondenar o Lula, mas jamais tê-lo tornado elegível, como aconteceu. Mas, no caso do Evo Moraes, ele está impedido de competir ou de participar da eleição do ano que vem pela corte que está mobiliada pelo Arce. Então, esse é o impasse que temos hoje. Agora, do ponto de vista da... Que interessante. E o impasse, então, interno da esquerda, uma tensão... Exatamente. E houve, inclusive, uma convocação de greve por parte do Ivo Moraes contra... Problemas com os caminhoneiros, se eu não me engano... Contra o Arce. Contra o Arce. Então, assim, como se o Lula tivesse convocado uma greve de caminhoneiros contra a Dilma. Exatamente. A tua comparação está perfeita. Ou que, de alguma forma... No caso da Argentina, não dá para comparar porque a Cristina ficou de vice, né? Ela ficou ali segurando o Alberto Fernandes. Mas, no caso do Lula, está perfeita a tua comparação. Então, o que aconteceu? A Bolívia hoje, Paulo... E é importante a gente abrir esse parênteses porque você conhece a economia mais do que eu. Esse parênteses é fundamental para a gente entender que, hoje, a Bolívia está enfrentando a sua pior crise econômica em décadas. Para vocês terem uma ideia, há poucos anos atrás, a Bolívia tinha mais ou menos ali uns 15 bilhões de dólares como reserva cambial. Então, isso permitia a Bolívia vender, exportar, importar e conseguir... Dizem que o período do Ivo Moraes não foi um período de presença do mercado, etc., etc., e a economia cresceu. Ele foi jogando. Só que o próprio Ivo Moraes, ao final, naquela fase em que ele começou a radicalizar ali no seu terceiro mandato, ele já começou a ter dificuldades na economia também. Mas o fato é que o Arce ainda foi eleito dizendo que ele era o ministro da economia do Ivo Moraes e que ele ia manter a mesma política. Mas o fato é que, hoje, para você ter uma ideia, a Bolívia não tem gasolina e diesel. Eles importam quase 70% do diesel e mais da metade da gasolina, 50 e poucos por cento da gasolina. E mesmo com aquelas refinarias que o Lula deu de presente lá para o Ivo Moraes, mesmo assim, a Bolívia depende da importação. Só que hoje, só para a gente dimensionar, ela sai de mais ou menos 15 bilhões de dólares de reserva cambial e hoje está batendo ali entre um e dois. Ou seja, não tem dinheiro suficiente sequer para você rodar nas transações de exportação e importação. E aí, o que começou a acontecer? Não só falta combustível, como falta uma série de itens que são insumos necessários, até porque são importados, mas também tem o aspecto do próprio povo não poder usar o dólar. Então, o que aconteceu? O dólar foi congelado, o pessoal que tinha títulos, inclusive, bolivianos ali para 2028 e tal, começaram a despencar e tudo isso foi acontecendo e ninguém falava nada. Porque a Bolívia é um país tão pequeno, no meio do continente, não tem saída para o mar, aliás, mais uma questão jocosa. Foi preso junto ali o comandante do Exército e o comandante da Marinha. Então, o meme, obviamente, correu solto nas redes sociais, que a Bolívia, junto com o Paraguai, são os únicos dois países que nós temos na América do Sul que não tem saída para o mar. Mas aí, fechado esse pequeno parênteses, jocoso, o que aconteceu foi que a Bolívia hoje tem um presidente com 20 e poucos por cento só de apoio popular, com o seu arco inimigo, que divide o Partido Socialista, conspirando contra ele, mobilizando, inclusive, os sindicatos dos cocaleiros. E não podemos esquecer que o Evo Morales foi o primeiro presidente indígena da Bolívia, ele tem um apelo, uma ligação muito grande com o movimento indígena na Bolívia, que tem nada a ver com o movimento indígena de outros países, porque o indígena na Bolívia é aculturado, ele, de fato, está inserido na sociedade. E ele faz esse movimento para mobilizar o país em greves e bloqueando estradas contra o Arce. Então, é nesse contexto que acontece esse pseudo-golpe. Então, você tem um país em crise econômica, com uma divisão dentro da esquerda, um presidente altamente impopular e uma força armada que está deixando a coisa correr para ver onde é que vai dar. Aí, aconteceu isso dessas imagens que nós vimos ontem. E, imediatamente, a gente espera que fala assim, bom, se o golpe é da extrema-direita, a gente vai ter um posicionamento das pessoas da extrema-direita em favor. Eles prometeram que ia restaurar a democracia, que iam soltar as pessoas e tudo mais. E, no final das contas, a gente teve uma posição completamente diferente, como a gente falou, da ex-presidente, dizendo, olha, está aqui a notícia, a manifestação dela. Ela diz que era contra repudir o total a mobilização de militares na Praça Murilo com o objetivo de destruir a ordem constitucional. O máximo movimento ao socialismo, partido governista, com Arce e Ivo, ela coloca os dois no mesmo saco, deve ser retirado por meio do voto em 2025. Os bolivianos defenderemos a democracia. Eu fico sempre curioso, porque, pô, se a história é que roubaram a eleição na Bolívia, ela acredita que vai resolver a questão através do voto. Bom, tudo bem, cada um acredita no que quiser. Mas o fato é que ela se manifesta contra. Daí vem a questão do general, que, o Zuniga, que dá a seguinte declaração. Essa semana vai ser crítica, é necessário algo para levantar a minha popularidade. Não, não, você vem comigo, você vem comigo. Por isso, eu venho em general, por favor. Então me diz, e lhe pergunto, sacamos os blindados? Ele então me perguntou, trazemos os blindados? Para cá. Para cá? Lunes. Na segunda. Domingo. Domingo. Na noite. E os blindados começam a baixar. Seis cascabeles e seis urutus. Brasileiros. Inclusive brasileiros, né? Cascabeles e urutus, isso vocês devem ser... A geração mais antiga. Foi a geração que eu recebi lá na década de 80 e que já foram inclusive doados até para a Bolívia. Não foi nem vendidos, foi doado. Pô, coitados bolivianos, vocês estão aceitando as nossas doações da década de 80, a situação está feia lá. Mas ele faz a declaração, vou botar aqui desde o início, essa parte aqui. O presidente me disse, A situação está muito rodida. Que eu... Meu espanhol não é muito bom, mas eu entendi que a situação está muito fodida. Foi isso que eu entendi. É mais ou menos isso mesmo. Mas você vê que essa imagem que já rodou o mundo todo, ela tem muito a ver com as explicações. Você veja que nós tivemos no Instituto Interamericano, né? que nós dois frequentamos aqui em Miami, né? E eu vi justamente a declaração do presidente do Instituto que foi ministro da Defesa da Bolívia. Então, é alguém que conhece muito a situação da Bolívia. E ele estava justamente falando logo no início, ele dizendo, Olha, isso tudo é um teatro, porque a ditadura na Bolívia, ela é uma ditadura, e ele faz questão de lembrar disso, que pouca gente fala da ditadura da Bolívia. Muito se fala da ditadura da Nicarágua, da Venezuela, de Cuba. E pouca gente fala que, na verdade, desde que o Evo Morales retornou, ele prendeu a ex-presidente, que foi uma pessoa super democrática e honesta, porque, inclusive, poderia ter feito alguma armação para ficar no poder, ele não fez. Ele manda prender o governador do principal estado do país, o mais rico, que é, inclusive, o que faz fronteira com o Brasil, porque era um opositor político. E hoje tem um monte de presos políticos na Bolívia. Estudante, jornalista, né? Tem bastante... Jornalista, sim. Jornalista, inclusive, também. Quem se levantou contra o retorno do Evo Morales, o pessoal foi preso. Agora, esse momento que a gente está vivendo ali, há grande possibilidade que isso que ele falou seja verdade. Ou seja, que o presidente o chamou no domingo, não podemos esquecer que ele era o comandante do exército, desse presidente de esquerda. Nenhum general das últimas décadas chegou aos altos comandos se não tivesse alinhado com esse grupo aí de socialistas ali. não tem como chegar, né? É muito difícil você arrumar alguém. Inclusive, na Bolívia, é até uma curiosidade. Ele é o general Frajola, né? Ele é o Tomás do... Não, estou fazendo só a analogia aqui. É, não, não. Mas você veja que nem... Essa sua analogia nem dá para a gente seguir muito bem. Por quê? Porque na Bolívia, o que eles fizeram? Esse general agora, por exemplo, ele é um dos últimos de turma. Eles lá chegaram ao ponto de promover os piores de cada turma. Eles foram tirando... Quem tinha ali um olhar um pouco mais inteligente, ele... Não, não. Você... Vamos pegar o pessoal mais facilmente... É como se ele fosse o piloto do avião do Lula que fosse promovido? É isso ou não? E agora você chegou numa comparação boa. Agora você foi no ponto. Entendi. Então, mais ou menos isso que aconteceu na Bolívia. Houve um desgaste muito grande. E esse comandante, veja bem, ele diz... Não sei se é verdade, mas é crível. Inclusive porque todos os analistas bolivianos que eu li, todo mundo diz que essa história dele tem grande chance de ser, se não totalmente, mas parcialmente verdade. Ele diz que no domingo o Arce chegou para ele e falou assim, olha, a situação está preta, nós estamos aí com o país parado, não tem combustível, as pessoas foram para os bancos sacar dólar, não tem. Nós estamos com a população já começando a se levantar e o Evo Morales começou a movimentar o povo para me derrubar. Como é que a gente faz? E aí ele combinou, falou assim, olha, melhor coisa numa hora como essa é a gente abrir a cartilha. Aí abriu a cartilha, estava escrito lá, olha, você faz uma simulação de um golpe, aí você consegue se defender e você chama a população para defender a democracia, vai ter o apoio internacional, vários líderes se levantando contra, e a minha popularidade melhora um pouco, eu consigo ali pelo menos aguentar mais um pouco a esse período. Então, o informe que eu recebi... Bom, pessoal, é isso aí, então está explicado por que deu ruim, porque que azedou logo horas depois uma coisa toda combinada para levantar popularidade de um cidadão. Porque se não tinha bala no negócio, era festim. Aí os caras foram no Palácio do Planalto Antigo, onde o presidente não estava, os caras simulou um negócio ali, todo mundo caiu. Será que todo mundo caiu? Ou que isso vai ser destrinchado para todo mundo que queira ver? Veja. Quem quiser ver, vai ver a verdade. E eu acredito que foi exatamente isso aí que aconteceu. Acredito que essa seja a verdade mesmo dos fatos, né? Dos caras forjados. Gente, vamos lá. Não existe tentativa, né? Eu acredito. Pelo menos é uma crença minha. Tentativa de golpe? Eu acho que isso aí não existe, né? Tentativa é o quê? É antes de acontecer qualquer coisa. Colocou o tanque na rua e o exército na rua, acabou. Colocou os caras na rua, acabou. Pô, não tem mais para onde correr. Tá dado o start, né? Colocou os caras na rua, foi dado o start. Aí já era. Quem vai enfrentar? Quem é o maluco de enfrentar os caras ultra armados com tanque de guerra? É impossível, né, gente? É impossível. A não ser que outro país entre na briga. Então, acredito que foi uma parada meio que simulada aí para dar uma moralzinha lá para o cara, né? E onde esses caras entram, velho? Onde eles entram, eles derrubam tudo com essa ideologia, né? Como que pode? Como que os caras conseguem, bicho? Fazer um negócio desse propositalmente. É tão proposital que todos fazem a mesma coisa. Por isso eu acredito que isso é muito proposital. Os caras fazem porque... Canalice mesmo, né? Canalice. Pô, o povo já sofre demais, cara. O povo já sofre demais com esses caras aí. Com a política, né? Aí os caras vão lá e... Prejudica mais ainda a população com essas atitudes. Poxa vida. E aí o povo tem combustível. O povo não tem combustível, bicho. Aonde a humanidade vai parar com... Com a... Como é que fala o nome da palavra? Não tem câncer, não. A soberba de uma única pessoa. A gana pelo poder. A gana pelo poder os caras fazem... Centenas e milhares de pessoas... Sofrerem as consequências... De uma pessoa irresponsável, né? E aí ele faz ali, monta... Os caras montam uma quadrilha... Porque sozinho ele não consegue... Precisa montar essa quadrilha, né? Monta ali todo mundo. Ajunta no time dele. Mera coincidência. É só coincidência. Não é outra coisa, tá? É só coincidência. Coincidências acontecem. Se você... Mas aqui... Não. Não existe isso. É coincidência. Não o espelharam. Até porque... Eles... Assim como eu também, né? Não tem a capacidade de criar algo novo. É só copiar. Pera aí. Vou copiar o que deu certo ali. E se deu certo lá... A tendência é que dá certo cá. E dando certo cá... Que deu certo lá... A gente... Tá no meio disso aí. Só que... Foi avisado. Foi avisado. Bolsonaro... Avisou. Bolsonaro... Paulo Guedes... Falou... Gente... Olha o que vocês vão fazer. Gente... Depois... Não vai mais dar tempo. Vai ser tarde. Gente... E... Que... Sobora a Deus que não chegue a S. Mas se chegar... E eu ver alguém do L na minha frente... Nossa... Eu não quero nem... Um converso. Nem papo. Nem... Porque aí ele vai vir... Você tinha razão, morso narista. Eu não quero ouvir isso. Né? Eu não vou querer ouvir isso. Tomara que a gente não chegue. Tomara que algo... Seja feito antes. Porque nós estamos caminhando de passos largos... A isso. Infelizmente... Estamos caminhando de passos largos a isso. Tá vendo... O... Mendes falando lá que... Os Estados Unidos não tem poder... Sobre... Nada aqui no Brasil... Né? Sobre questão de... De judiciário... E parlamento... Realmente não tem. Só que o poder... Que esses outros países têm... Que outro país tem... Ele... Ele é quase pior que isso, né? Ele pode não ter o poder sobre... Mas o poder que ele tem é quase pior... Ó... Tá o fulano... Bateu o pé aqui... Bateia nele... Sanciona tudo... Se tem imóveis aqui... Se tem indoletas aqui... Bloqueia... É... É assim... Eles não tem poder... Realmente... Mas... Ah é... Tá o fulano... Tá errado... Não... Se é... Se ele não vale nada... É bandido... Tá fazendo coisa errada... Aqui ele não bate o pé... Bateu o pé aqui... Tomou... É assim que funciona... Porque aí você vai estar dentro da jurisdição... Do outro país... Não do seu mais... Tem bens aqui... Tchau... Não tem mais... Tinha... Né... Tinha... Não tem mais... E se ele acha... Ah... Eles não tem... Tem poder... Tem poder... Né... E é os stakes... Gente... Não é qualquer país... É os stakes... Estão subestimando... Ou estão querendo jogar narrativa... Plantar narrativa... Para jogar para os seus... Né... Mas que... Eles tem um poder gigantesco... Influenciador... Né... Eles não podem chegar aqui... Pegar uma pessoa... E obrigar ela a fazer X ou Y... Ou prender ela... Isso aí eles não tem... Mas o poder de sanção... Isso... Tem...